O milagre pode acontecer hoje aqui. Pode ou não pode? Vamos então cantar? Um certo dia Jesus foi ao casamento E ali chegando o milagre operou E transformou água em vinho precioso Ainda o mesmo, pois Jesus jamais mudou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus virá Sente o bem Logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus virá Logo o seu poder Maria e Marta estavam juntas e isoladas Pois seu irmão na sua cultura já estava Jesus chegando e disse com autoridade Sai para fora e Lázaro ressuscitou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente Logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus virá E o milagre vai acontecer Quando Jesus virá Está presente E o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente, a igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer Quando Jesus está presente, o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer Quando Jesus está presente, a igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer Obrigado.